O senhor já se encontra na tribuna, vossa excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui em saúdo, por extensão, os colegas deputados e deputadas. Quero, em primeiro lugar, aqui felicitar a direção nacional do nosso partido, que no sábado esteve reunida e tomou a decisão unânime de todo o diretório, pela renúncia do presidente Temer, também da convocação de novas eleições, oportunizando ao povo brasileiro a escolha do seu presidente da república para governar este país. Por outro lado, eu venho aqui porque nesta semana tem o dia 25 de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora rural. Estes homens e mulheres, agricultores, agricultoras familiares, meiros, poceiros, arrendatários, parceiros, produtores, extrativistas e assalariados e assalariadas rurais que têm a difícil missão de produzir o alimento que vai à mesa do povo brasileiro. Estão lá, ao sol, à chuva, às intempéries do clima, sempre na esperança renovada de que a safra vai dar boa e de que o sustento da família vai sair do seu trabalho e do seu suor. A comemoração é importante e é importantíssimo lembrarmos dos trabalhadores do campo, muitas vezes esquecidos por grande parte da população urbana, mas são estes os verdadeiros responsáveis pela produção dos alimentos que vão à mesa do nosso povo brasileiro a cada dia, além, é claro, dos milhões e milhões de toneladas de alimentos que são exportadas para muitos países desse planeta. Lembrando que o campo vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. Hoje, a nossa agricultura familiar é responsável por mais de dois terços do alimento consumido pela população brasileira. E, segundo a ONU, espera-se que o Brasil seja o maior produtor e exportador de alimentos do planeta. Essa é uma missão que nos é confiável. Portanto, eu queria registrar aqui e pedir, presidente, que seja divulgado na voz do Brasil a íntegra da nossa manifestação, homenageando os trabalhadores e as trabalhadoras rurais desse país que estão com essa missão árdua, difícil, permanente, dia e outurna de produzir o alimento, de alimentar o país. E, para concluir, eu queria dizer que defendo, portanto, mais políticas de extensão rural, de assistência técnica, de disseminação de boas práticas agrícolas e tecnologias inovadoras focadas na sustentabilidade do campo, que os jovens se sintam motivados a permanecer no meio rural e cumprimentar aqui também as organizações, os sindicatos e trabalhadores rurais, da agricultura familiar, suas federações, a CONTAG e a CONTAR, que representam esse grande contingente de homens e mulheres que estão no rural brasileiro. Muito obrigado.